bom agora vou fazer o terceiro motivo tá então aqui vou começar fazendo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vou virar agora vou trabalhar com ponto alto duplo então vou dar duas lançadas eu vou pular um dois aqui no terceiro vou fazer um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas ouvir aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar duas lançadas aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato tá faço uma duas três correntinhas duas lançadas por um ano seguinte e vou repetir novamente a mesma coisa aqui um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar aqui no seguinte um ponto alto duplo sem terminar e arremato passa uma duas três correntinhas por um ano seguinte e vou repetir tá então é assim que eu vou seguir fazendo até o final então aqui pra terminar eu fiz as três correntinhas pulei dois e aqui no último fiz um ponto alto duplo vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar vou aqui no ponto seguinte na correntinha tá faço um ponto alto duplo uma correntinha ouvir aqui onde tem os três pontos altos fechados juntos três pontos altos fechados juntos vou fazer aqui um ponto alto duplo 23 pontos altos duplo tá faço uma correntinha e aqui vou repetir tá três pontos altos duplos no mesmo lugar faço uma correntinha e aqui no seguinte eu vou repetir então é assim que vou seguir fazendo então aqui pra terminar fiz uma correntinha pulei três correntinhas aqui embaixo na quarta eu fiz um ponto alto duplo 123456 correntinhas e vou virar então aqui nesse grupinho no último ponto alto duplo vou fazer um ponto baixo aqui na correntinha um ponto baixo e aqui no seguinte um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas pulei um ano seguinte e vou repetir novamente um ponto baixo aqui na correntinha um ponto baixo e aqui no ponto seguinte um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas pulei um ano seguinte e faço novamente ok ok 1 2 2 3 4 5 4 4 5 5 5 6 6 7 queBe acuerdo com a corrente 1 8 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 9itchen vários trabalhos com a correntinha passam um ponto baixo 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 7 9 9 9 9 10 9 9 10 11 11 8 8 8 8 10 9 10 9 10 9 9 10 9 9 10 10 11 12 11 11 11 11 11 11 11 12 12 corners 5 6 6 9 8 9 9 10 11 12 12 2 13 más 11 11 12 12 12 13 1 20 DE 12 13 tá antes de eu terminar nas duas últimas argolinhas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo tá eu venho mostrar pra vocês então aqui faltando duas argolinhas para terminar eu faço uma duas três quatro correntinhas vem aqui e faço um ponto baixo um dois três quatro correntinhas tá aqui eu vou pular 12 aqui no terceiro aqui eu faço um ponto baixo para terminar porque eu fiz isso porque é assim é eu tenho 49 pontos eu tenho que continuar com 49 pontos tá então agora eu vou fazer assim eu vou fazer uma correntinha vou virar vou fazer um ponto baixo para cada ponto tá aqui vou seguir fazendo assim desta forma ok eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas ouvirá popular um como seguinte faço um ponto alto faço uma correntinha de espaço por um ano seguinte um ponto alto uma correntinha por um o seguinte um ponto alto uma correntinha e assim que eu vou seguir fazendo três carreiras ok então aqui é só fazer três carreiras de ponto alto um ponto alto para cada pontinho aqui ok então aqui é só fazer três carreiras de ponto alto um ponto alto para cada pontinho aqui ok então aqui o quarto motivo eu vou começar fazendo 123456 correntinhas vou virar vou contar aqui 123 na terceira correntinha vou fazer um ponto alto sem terminar novamente aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar e arremata tá vou pular aqui embaixo 12 aqui no terceiro vou fazer três pontos altos sem terminar aqui 23 por um ano seguinte e faço mais três pontos altos sem terminar sem terminar e arremata passo uma duas três correntinhas aqui vou fazer dois pontos altos sem terminar e arremata pular 12 aqui no terceiro ponto alto vou fazer três pontos altos sem terminar e arremata pulo 12 aqui no terceiro vou fazer três pontos altos sem terminar por um ano seguinte três pontos altos sem terminar agora o arremato que passou uma duas três correntinhas e aqui eu consigo fazer dois pontos altos sem terminar e arrimado por 12 aqui no terceiro um ponto alto ok então aqui eu fiz o ponto alto pulando 12 no terceiro tá certinho então aqui eu pra continuar vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui no meio da minha flor eu vou fazer uma bolinha de três pontos altos fechado juntos ok passa aqui uma correntinha e novamente mais três pontos altos fechado juntos aqui nesse mesmo lugar tá faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto alto então agora é só repetir duas correntinhas aqui no meio da bolinha da minha flor né vou fazer duas bolinhas três pontos altos sem terminar arremato uma correntinha e novamente três pontos altos fechado juntos tá faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto alto assim a minha florzinha ok então é o seguinte aqui eu fiz duas correntinhas e um ponto alto na terceira correntinha aqui ó tá então agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui tá então aqui tem duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos um ponto alto alto e aqui na correntinha seguinte mais um ponto alto aqui em cima da bolinha um ponto alto aqui tem duas correntinhas eu vou fazer dois pontos altos um ponto alto aqui no ponto alto eu vou repetir tá então é assim que eu vou fazer eu vou fazer duas carreiras essa mais uma depois eu volto a fazer a florzinha novamente tá e depois eu termino ok então aqui vou mostrar pra vocês desde o começo tá olha só ainda tá e depois daqui dessa parte vocês podem começar novamente tá e aqui eu fiz uma alteração ao invés de colocar ponto alto duplo eu fiz com ponto alto pra vocês verem a diferença tá olha só então vocês podem usar ponto alto duplo ou ponto alto tá olha só e vocês não precisam seguir exatamente essa seqüência vocês podem mudar também tá colocar o número 4 no número 1 número 3 lá no número 4 tá bom e assim por diante então é isso gente se vocês gostaram deixa joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau